A análise e gravação de dados térmicos não precisa ser difícil. O software FLIR Research Studio permite conduzir experimentos mais rapidamente e coletar facilmente dados interessantes, sem necessidade de treinamento intenso. Seja você novato ou especialista na interpretação de dados térmicos, o FLIR Research Studio foi projetado para complementar o seu trabalho. Conexão plug-and-play e fluxo de trabalho simplificado ajudam você a exibir, gravar, visualizar e analisar dados de câmeras termográficas FLIR. O FLIR Research Studio fornece todas as ferramentas de gravação e análise que você precisa para compreender melhor os dados térmicos. Independente de utilizar Windows, Mac, OS ou Linux, você pode salvar e compartilhar espaços de trabalho em seu arquivo de dados. O FLIR Research Studio também tem várias opções de idioma. Isso significa que você pode comunicar dados térmicos e resultados a colegas em todo o mundo, sem ter que se preocupar com más interpretações devido a traduções incorretas. Todos podem trabalhar em seu idioma de preferência. Independente de onde se encontrem os membros de sua equipe, o FLIR Research Studio ajuda você a compartilhar e apresentar dados térmicos importantes de forma simples e clara.